Eu plantei recentemente essas duas orquídeas nessa madeira aqui, que é uma madeira de cedro. Olha que bonito! E vou te falar sobre como é o desenvolvimento das plantas aqui até que elas enraizem. Todas essas raízes mais antigas que estavam no vaso plástico e no substrato, elas vão ficar aqui em descanso, se preservando, enquanto o broto novo do vegetal lança o novo enraizamento, que é o que você vai ver, por exemplo, acontecendo aqui. Uma raiz nova vinda do broto novo. E esse broto novo crescendo também vai lançar um novo enraizamento. Essas raízes novas é que vão estabilizar o vegetal aqui, começar a hidratação de todo o restante do vegetal, e aí todas as raízes bifurcam e seguem o crescimento. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.